a lua tem dois anos e a dominique tá fazendo dois meses hoje é muito novinha nasceu esses dias eu vi caralho dois mesinhos mano e você já voltou para os trampos já já sim já sim porque eu parei de amamentar o leite secou todas essas complicações ela já começou a tomar madeira e foi tipo o que me deu a liberdade de voltar a trabalhar mais rápido tá ligado com a lua também aconteceu o mesmo lance eu tava me amamentando do nada o leite não dava sustância ela tive que dar uma madeira pá aí rolou esse trâmite todo e aí eu voltei a trabalhar mas não sei se você gravou um clipe meio grávida grávida também né meio grávida é metade só um pouquinho só um pouquinho fecundado só metade assim cara então vamos lá a tropa do bruxo não foi a tropa do bruxo tá sentindo a onda acabou também nossa trompou pra caralho então da lua eu acho que 90% dos clipe que eu fiz tipo poesia 4 não pois é é nascido ela tinha acabado de nascer na verdade pois é 6 mas tipo vários trabalhos autográfico você for ver se ele pesquisar tem vários os últimos agora foi tipo tá sentindo a onda o poesia acabou e como que foi mano troca do bucho ele que chamou a tropa do bucho ele que chamou o bucho cara é foi o Nagali que entrou em contato comigo tá ligado me chamando para fazer esse trampo eu fiquei tipo caralho que foda porque já tinha rolado alguns projetos né e pô ronaldinho gaúcho né mas em 2001 ele tinha acabado de nascer ele já tava cheio de 2001 eu sou só que quando tipo antes quando a pessoa fala sou de 2001 imaginava um adolescente é muito novo né é muito doido né tipo tem gente que nasceu em 2003 olha que loucura louco né 2003 você já tá com 19 não 18 18 18 anos 2003 2003 eu tinha 13 credo mano velho ele é velho velho mas eu sou velho com orgulho eu tenho 31 agora que eu tô vivendo as e tem 20 fiz 20 em fevereiro ninguém me deu presente inclusive tô boladona com vocês porque é porque você não me dar presente mas é mas é da presente de aniversário atrasado faz mal é verdade é mesmo ano que vem vocês anotam no calendário de você já 24 de fevereiro 24 de fevereiro uma lace de 15 mil reais mais ou menos tá porra 25 mil reais mais ou menos tá porra